E aí galera, só de boa? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a minha pinça de freio pintada faz 5 dias Eu pintei minha pinça de freio de vermelho, cara, ficou muito top, velho Deu uma diferença muito grande e deu um aspecto muito legal, cara E a pessoa veio de longe já, quando a pinça é pintada, né? Geralmente a pinça é enferrujada, sem cor ou de ferro e não dá muita vida pro carro, né? Só não reparem muito no meu aro que ele está bem danificado Outro usuário do carro, né? O usuário anterior, ele moeu muito o meu aro E no caso eu vou ter que pagar 500 reais pra reformar e ainda não tive essa grana Mas voltando à pinça de freio, olha como é que ela fica, vermelha, bem bonita dentro Vermelho Ferrari, pô, fica muito legal, fica um aspecto E longe você já vê que a roda já tem um detalhe diferenciado Então esse carro aqui é um Fiat Bravo e ele está com a altura original, né? Ele não é o Sport, por isso que ele está com uma altura um pouco mais elevada, né? Aqui também, ó, mas contra o sol não dá pra ver muito Mas essa aqui também ficou muito legal, na verdade todos ficaram iguais, né? Deixa eu voltar ali pra roda de trás que não tem sol, aí dá pra ver melhor Olha só como é que ficou bacana Toda ela pintada em vermelho Eu não pintei o cubo, eu tive a opção de não... Na verdade eu pintei por não pintar o cubo de vermelho, né? Tem pessoas que pintam o cubo de vermelho, mas eu já não achei bacana e não quis pintar E eu vou ensinar pra vocês como é que eu fiz Essa pintura das quatro pinças de freio Eu usei essa tinta aqui, ó A Color Gin Spray Eu risquei aqui porque eu comprei dois sprays desse E um spray eu não usei, então risquei esse aqui, pode dizer que esse aqui já está usado, né? Mas não usei nem, talvez, um terço Meu, mas tem muito aqui, tem mais da metade ainda E rende muito E aí vocês me perguntam, pô, como é que você pintou a pinça de freio com spray E não borrou, não pingou em lugar nenhum Pois bem, na verdade Aí eu usei esse pincelzinho aqui, ó Só que esse pincel aqui ficou duro Porque eu pintei faz seis dias atrás E eu esqueci de passar a solvente Tá aqui uma pedra, mas também é só passar a solvente que ele fica normal Então eu usei esse pincelzinho aqui Aí o que acontece? Você tem que fazer o seguinte Você tem que pegar o potinho que tem na tinta, esse copinho que vai aqui em cima Você tem que pegar com bastante calma, assim, ó E apertar bem pouquinho dentro Aí primeiro você chacoalha, obviamente E você bota bem pouquinho aqui dentro Bem devagar E ele vai virar líquido E você tem que botar aqui dentro e longe do carro Obviamente que senão você vai pingar no carro, né? E aí quando você já tem uma quantidade Não pode ser, não precisa ser muito não Pode ser bem pouquinho mesmo Aí você passa o pincel aqui dentro E passa na pinça Porém, você vai ter que tirar a roda, no caso Quando você for pintar Você tem que macaquear e tirar uma roda por vez Uma por uma Né? Por exemplo, eu tenho os carros que tem a marquinha aqui, ó Tem a marquinha em V Você tem que botar o macaco ali E bem no fundo, tá? Porque se você botar o macaco bem no começo Quando você ergueu o carro Principalmente quando o carro é mais pesado Pesa ele mais de 1.400kg, 1.300kg Se você deixar bem no comecinho aqui Você vai amassar a caixa de roda, tá? Não vai aguentar Tem que ser bem no finalzinho Tem o ferro aqui Aí você engata bem no ferro e macaqueia o carro E uma dica também É botar uma madeira embaixo Eu tenho duas madeiras A madeira tá aqui, ó Então eu boto uma madeira em cima da outra E aí eu boto mais dois sarrafos Pra segurar o carro Porque se você deixar só no macaco O macaco vai cansar, pode cansar E de repente ele pode até destravar ali Enfim, pode cansar o macaco e cair Com essa pinça, com esse freio tudo no chão Aí vai ter uma despesa gigante Então você macaqueia o carro Bota a madeira aqui Ou ali Melhor ali Se você botar muito pra cá Você pode machucar a caixa de roda também Pode amassar, né? Aí você deixa metade do peso no macaco E a metade do peso na madeira Você equilibra Não deixa só tudo num e nem tudo no outro Você faz meio a meio E aí quando você tira a roda Aí você, né? Você primeiro tem que lavar a pinça Né? Você tem que lavar com detergente Usa microfibra Se tiver spray, um esguiche também Vai apertando ali, borrifando e vai limpando E a hora que você limpou essa pinça de freio Eu tenho um aquecedor Esse aquecedor que é usado no inverno Eu botei essa banquetinha Botei o aquecedor aqui E mirei pra cá Enquanto eu limpo a parte de trás do aro Eu limpei todos os aros Agora tá sujo Mas eu limpei todos eles Limpei o aro por trás Aqui na voltinha Tudo Tudo que dá pra limpar por trás Que na frente e na face não dá E aí o aquecedor vai tirando Vai secando a água que ficou ali da lavação Né? E eu passei umas duas de mão pra limpar o aro Aí quando eu terminei o aro Já tá seco A pinça Com aquecedor E aí eu peguei e passei a primeira de mão com o pincel Passei na frente Passei atrás Fui passando Aí cuida pra você também não borrar Quando você pinta a primeira de mão Você pega o aquecedor Bota em cima dessa banquetinha Ou de uma outra coisa que você tiver E mira bem perto da pinça Pra ele secar a primeira de mão Então eu boto na temperatura máxima E deixa uns 10 minutos Enquanto isso eu vou dando mais uma de mão Pra limpar o aro, né? E aí quando você der uns 10 minutos Que você deixou aqui o aquecedor Aqui perto da pinça Você já pode meter a segunda de mão Passou a segunda de mão Bem legal Não bota muito produto Pra ele não escorrer Pra ele não sujar as outras partes Tem que ser feito com bastante calma E aí você pega Bota o aquecedor de volta E deixa mais 10 minutos E aí também ele vai dar aquela Aquela pré-aquecida Dá uma pré-secada na tinta Ela não vai secar por completo Demora mais 5, 6 horas Pra secar completo Mas pelo menos você já Já não dá aquele aspecto de molhado Aí depois você bota o aro Bota o pneu Parafusa certinho Tira o macaco Tira as madeirinhas E já parte pra roda da frente Então você tem que fazer Esse processo nas 4 rodas Limpar a pinça de freio Secar Passar a primeira de mão Botar o aquecedor Passar a segunda de mão Botar o aquecedor E esperar um tempinho E depois você bota a roda de novo E isso você tem que fazer nas 4 rodas Então é um negócio que tem que fazer com o tempo Mas cara, o resultado fica muito legal Eu usei esse aqui Não usei de alta temperatura Porque é muito difícil achar de alta temperatura Cor vermelha Geralmente só tem Prata e preto E eu não quis pintar de preto Quis botar de vermelho Pra dar um tchan Um tchan legal na pinça de freio E geralmente Geralmente não, sempre né A pinça de freio da frente É maior que a de trás, tá? Então Mas tem um detalhe Nem todos os carros Tem disco de freio atrás Atrás é tambor Então tem gente que já não curte pintar a pinça de freio na frente E pintar o tambor atrás Geralmente o pessoal que pinta a pinça de freio Geralmente tem as 4 pinças de freio Aí já fica um aspecto legal E por isso que tem muita gente que não pinta a pinça do carro Porque é atrás de tambor Então não fica um aspecto legal Mas no caso do meu carro Eu tenho as 4 pinças de freio São 4 freias BS E são 4 freias disco Então eles tem a pinça nas 4 rodas Obviamente, né? E pô Muito massa, cara Ficou um resultado muito legal Cara, gostei muito Aparece de longe E é uma tinta muito boa, cara Muito boa Eu tô usando uma semana Não riscou Passei jato Não saiu nada E não suja muito também Pô, muito legal E sobrou tudo a tinta ainda Então daqui mais ou menos Uns 5, 6 meses Eu passo mais uma de mão E sempre vai ficar a pinça de vermelho E bem bonito Ah, eu usei esse pretinho também Cara, é um pretinho muito bom Talvez não tenha na cidade de vocês Mas é um pretinho da AutoCraft Limpa pneus Cara, esse pretinho é muito bom, cara É muito bom Ele fica Cara, se não chover Ele fica uns 15 dias tranquilo E é muito difícil de tirar Mesmo que você lave Se você não escovar o pneu Passar microfibra Ou esponja no pneu Dificilmente ele sai Na primeira lavação Cara, muito bom esse pretinho É uma dica E bem barato, cara Paguei 10 reais E dura muito, cara Cara, ficou muito legal Deixa o comentário de vocês aí Se de repente vocês Querem que façam outro vídeo Um pouco mais detalhado Ou Enfim Qualquer dúvida que vocês tiver Vocês perguntam Que eu vou responder a vocês No comentário Deixa o comentário Deixa o like aí Se inscreve no canal Que sempre eu vou fazer Novos vídeos aí Das coisas que eu faço No meu carro É um Fiat Bravo 2014 E por incrível que pareça Ele tá sujo A pessoa acha que ele tá Assim brilhando E tá limpo Mas ele tá bem sujo Dá pra ver que tá bem sujo aqui Não sei se Bom, não vai pegar Mas ele tá bem sujo Mas Cara, ficou muito legal Um resultado muito bacana Ah, outra coisa Esse ar é que ele tá Tudo picado Todas as quatro rodas Então eu peguei Comprei spray prata também E fiz uns ajustes aqui Pintei As partes que foram Arranhadas pelo dono anterior Então Assim de perto Fica meio assim Não fica muito profissional Mas de longe Ele não disse que tá estragado o aro Então já é uma dica aí Um paliativo De repente se você estiver Com o aro bem moído Você pode pegar Passar aqui dentro Do copinho Cor prata Cor alumínio Que for E também pintar Bem com cuidado Pra não vazar Teve umas partes Que vazaram aqui Aqui também vazou Mas fazer o que Foi pintado com pincel Então não tem muito O que fazer Mas ficou muito legal Então galera O vídeo é isso aí E no próximo vídeo Vou estar passando Estar mostrando mais coisas Sobre o meu carro Na medida que eu for Fazendo coisas diferentes Eu vou rebaixar Mas ainda não tenho Cri coragem Pra rebaixar o carro Cortar a mola Também não acho muito bacana Suspensão com a mola esportiva Fica muito baixo O carro E aí tem que legalizar Tem que pagar 600 reais na mola E mais 900 Pra legalizar Então também Eu já não acho viável Mas enfim É alto E tá feio Mas fazer o que É isso aí galera Até mais